Eita, mano, será que ele sabe a verdade, velho? Eu acho que ele não sabe não, velho, tá tranquilo, tá tranquilo, acho naturalmente. Pois é, mano, você tá ligado, né? Estatística, eu tava lá, 22 rebote, tá no recorde do pai, mas semana que vem eu vou fazer 26, hein? Que é isso, hein? É bom te ver pra caramba, velho. É bom te ver demais, velho. Vou marcar depois de jogar aquela pelada. Morou? Valeu. Fala, comunidade basca, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do Projeto Céu Basquete pra vida, e hoje eu tô aqui no Clube Jaraguá, na presença de um grande amigo meu, Filipão, pra fazer um vídeo sobre rebote. Eu escolhi o Filipão porque nessa época aí de base a gente deitava nos rebotes, a gente fechava ali o garrafão, dominava, e não podia faltar, né? Não podia faltar. Então fala aí um pouco da sua história pra gente, Filipão. Fala, comunidade basca, meu nome é Filipe, como o Vitor disse, fala um pouquinho da minha história, eu joguei quatro anos com ele, joguei no Minas, e depois, quatro anos antes, eu joguei no nosso clube, e eu trouxe aqui a camisa pra poder representar um pouco e agradecer ao clube que me apresentou esse esporte aí, demorou? Bora, bora. Isso aí galerinha, ó. O rebote é um fundamento básico do basquete, um dos principais fundamentos. Aqui no canal a gente já tem uma playlist aí dos fundamentos básicos, vocês não viram, dá uma acessada aí, vai tá aí nos cards aí em cima. E o rebote, ele acontece depois de um arremesso não convertido. O rebote é aquela sobra de bola, depois que alguém arremessa a bola toca no aro e a bola volta, e alguém pega o rebote pra ou finalizar de novo ou fazer o contra-ataque e ir pro outro lado e começar o ataque armado. E o rebote, ele é muito importante, apesar de ser simples, ele pode ser fundamental no clutch time ali pra ganhar um jogo. Assim como foi nas finais de 2013, no jogo 6, Miami Spurs, que o Miami tava perdendo de 3 pontos, lembrou, tentou acertar uma bola. Aí o Chris Bost já pegou, já passou pro Ray Allen. Falei, Filipão. O Chris Bost pegou um rebotinho lindo, passou pro Ray Allen de 3, só empatou o jogo, levou pra prorrogação e... Depois do jogo 7, aí ó. 7, Miami campeão. Miami campeão, esse já viu. Faz toda a diferença. Mas ó, o rebote, mesmo ele sendo simples desse jeito, se você domina a técnica do rebote, você pode melhorar muito a sua performance e você pode pegar muito mais rebotes aí no jogo, ajudar o seu time a ganhar. Então vamos aí, ó. Vamos mostrar aí pra vocês um pouco dos fundamentos e do passo a passo aí do rebote. Valeu? Então, existem dois tipos de rebote. O rebote externo e o interno. Tem essa de rebote ofensivo e defensivo, mas na verdade o que a gente tá ensinando aqui é o fundamento pra você ler na hora do jogo, você poder aplicar e assim pegar muito rebote dos dois lados da quadra, entendeu? O interno geralmente ele é defensivo, porque na defesa tem que estar entre seu jogador e a sexta, aí acaba que o interno se torna defensivo e o externo se torna o ofensivo porque geralmente tá vindo por fora da sexta. É, geralmente tá vindo por fora da sexta. Mas ó, dominando os dois não tem erro, vocês vão virar aquela máquina de rebote. Máquina de mais 30 rebotes por jogo no mínimo. É, máquina de double-double, ok? Então vamos começar pelo interno. O que muita gente faz de errado na hora de pegar um rebote, estando na posição interna, a galera geralmente olha a bola aí, esperar a bola ficar pra depois e pegar a bola. Só que o que você tem que fazer? Então por exemplo, aqui eu tô de reboteiro interno e flipster. Então a bola na hora que teve algum arremesso, imediatamente você tem que vir e fechar o rebote. Você põe o antebraço aqui ó, base firme, põe o antebraço e já escoda aqui ó, pra depois você ir atrás da bola. Então ó, o primeiro passo é fechar o rebote. Então como que você fecha o rebote? Você vai pegar seu antebraço, colocar no peito de quem tá vindo, pra trás. Você acha que seu marcador? Muito importante, seu pé também tá no meio dele. Porque se você tá com o pé torto, seu corpo todo fica torto e seu marcador vai acabar escapando de você. Então beleza, fundamental, pode ser com os dois ou pode ser só com um. Eu gosto muito com um, que você já tem mais agilidade pra virar. Tem que tomar cuidado com a falta também. É. É importante também tomar cuidado aí, igual o Filipe falou, com a falta. Não chega já empurrando, porque senão vai ser falta de ataque ou então falta normal mesmo. Então beleza, só fazer o contato, porque como o jogador vai estar vindo, você só vai parar ele. Ele veio aqui ó, separou ele. Aí ele parou e você já vira e finaliza o fechamento do rebote, dando bundada mesmo. Quadrilzada aqui ó, tirando ele da posição pra pegar a bola. Importante ó, quando você estiver aqui fazendo esse movimento, quem tá disputando rebote com você vai tentar sair de um lado ou do outro. Aí você vai acompanhando ele aqui ó, você vai acompanhando ele. E quando você vê que a bola tocou o ar, você lê onde a bola já tá indo e já vai. O que leva a gente pro nosso próximo passo. Que é voar na bola. Na hora que você vai rebote, você tem que ter muita raça. Você tem que ter disposição pra voar na bola. Então vem aqui ó, fechou, já virou. A bola tá indo ó, se você deixar a bola cair, vai vir gente de todos os lados pegar. E até mesmo o cara que tá atrás do seu, ele consegue virar e pegar a bola que já tá caindo. Então quando a bola saiu do ar, você já vai e já pula pra cima da bola. Encontra a bola, pega e lembra de trazer aqui em cima. Não abaixa a bola. Porque senão o armador é o jogador mais baixo. O jogador que tá vindo na malandragem vai roubar a sua bola. Então pegou a bola ó. Bola aqui em cima, em cima da cabeça. Se você for um armador ou um ala que vai levar a bola pro ataque. Você pega a bola aqui ó. Trabalha o pé de pivô. Espera acabar aquele caos do rebote né. E vai driblando. Se você for um pivô, você pega o rebote e espera aqui ó. Pra dar na mão do seu armador. Beleza? Agora eu vou explicar pra vocês o rebote externo que você tá vindo de fora. Como que ele funciona. Então vamos fazer com a situação aqui. A bola foi arremessada, o Filipão vai tentar fechar o rebote e vai virar ó. Então como você tá vindo de trás. É muito importante nessa hora. Você tentar não deixar de te perceber muito. Então quando ele tá aqui ó. Você dá uma saidinha que ele vai ficar mais atento com você do que com a bola. E nessa malandragem você dá uma saidinha. Ele perdendo a referência. As vezes você dá uma finta pra um lado. E já vai. Você dá uma finta pro lado. Se ele cair querendo te marcar. Você já vai pro outro. Já pega o rebote. Então ó. Fundamental ó. Primeiro. Depois que a bola foi arremessada. E o cara veio fazer o contato. Você dá uma saidinha dele. Sem sair muita coisa. Atenção né. Atrás. Atenção do defensor. É. Aí nessa. Como ele já vai perder um pouco a referência. Se atraiu. Aí agora né. Como ele chama. É o swim moves né. Você vem aqui ó. Você dá uma pintadinha. Depois passa por ele pra cá. E sempre que você for passar. Lembra de você passar seus braços juntos. Porque se você não passar. Ele vai acabar agarrando o seu braço. Quer ver? Fecha a botinha de mim Felipe. Por exemplo. Eu tô aqui ó. Se eu não passar meu braço. Ele vai ficar fechando meu braço. Mas como por exemplo. Vem. Se ele fizer aqui ó. Faça aqui ó. E vou. Aí pode ser. Até que ser que ser. Ei. Aí pode ser. Até que ser que ser. Ei. Aí pode ser. Até que você ganhe uma falta. Porque ele vai tá te segurando. E você vai te dar saindo pra pegar o rebote. Lembrando. Sem puxar ele pra trás também. Porque senão a falta vai ser sua. Mas ó. Numa dessas então. Depois. Que você saiu dele ó. Quer ver? Então por exemplo. Depois que eu sair dele aqui ó. Muito importante você fazer o contato de volta. Pra ele perder o tempo e você ir pra sexta. Demorou? Lembrando que isso quando o cara tá te fechando. Se o cara não tiver te fechando. Se tiver aberto. Vai pra sexta e pega o rebote. Demorou? Então galera ó. Muito importante lembrar que rebote é raça. Rebote é vontade. É se tá no pique ó. E não tem medo de trombar mesmo não. Lógico. Na lealdade. Sem fazer jogada abaixo. É. Mas ter a disposição de brigar. De trombar. De fechar o que. Dar bundada mesmo. Tirar o cara da posição ó. E ter a raça de ir pegar o rebote. Os maiores reboteiros que existem. Sempre são aqueles que se posicionam bem. E que dão raça. Se for vetando NBA. NBB. Até basquete de base mesmo. É assim. Um dos grandes exemplos ó. Chilton. Chilton do Santos. Jogador zaço. Mito. Bruto. Bruto. Um armário. Só que ele não é tão alto. E ele domina os rebotes adoidado. Por quê? Porque ele tem muita leitura de jogo. E ele dá raça. Ele vai pra dentro. Pega os rebotes. Nisso ele faz um tanto de bolinha fácil ali. Pega no rebote e tudo mais. Então é isso aí. É raça. É raça. Rebote é raça. Então se liga a demonstração aí. Então esse aí foi o vídeo galera. Se vocês gostaram. Já deixa o like aí. Larga o tapa no de doO. Se inscreve aí no canal. É segue o o filipão lá no instagram dele também qual que é o seu instagram ainda? Segue lá, Felipe EnderLarinhoDiogo Instagram, só Instagram, porque aqui é... Isso aí, isso aí, dá uma moral lá pro meu camarada, esse aí galerinha Vai ter um favorito, faz... É, tamo junto demais, ativa o sininho aí, ó Cês não perdem aí, quando tiver vídeo novo já sai notificação Tamo junto, boys live Boys live Na palminha direito, viu Felipe Gravando Nossa, cara Pelo amor